Mendonça Nosso pajador pioneiro E quais temas, no entanto Eram motivos pro canto Do pajador missioneiro Graças, Jadir, estou junto Neste verso improvisado Já que o granvate citado Foi meu mestre no assunto Terrespondo em contrapunto Lembrando que guitareiro Cordeona, poeta, gaiteiro Cantor e seu acalanto Eram motivos pro canto Do pajador missioneiro Com semente de outra era Instinto de semeador Renascia o pajador com gosto de primavera Cavalo, rancho, tapera Várzea, coxilha, botreiro Orru de viver campeiro Paz, amor e desencanto Eram motivos pro canto Do pajador missioneiro Com versos pra cada tema Com rimas pra cada rima Com se bordão e prima fossem fechos de um poema E a guitarra, seu dilema De pajador e troveiro Homem rural ou povoeiro Num camperismo esperanto Eram motivos pro canto Do pajador missioneiro Brilhante em suas poesias As peleias, os combates As chinas, os peões, os mates As tristezas, alegrias As madrugadas tão frias O assobio do pampeiro As tardes de chuvisqueiro E as cruzes do campo santo Eram motivos pro canto Do pajador missioneiro O verso a perder de vista Pátria no encontro de si Batalha de Tuiuti Ou a farrapa conquista A luta federalista Ou o mais simples lanceiro O pachola e seu sombreiro Ou a virgem com seu manto Eram motivos pro canto Do pajador missioneiro Fim de tarde Hora santa O sol beijando Uruguai Um grito de sapucai O nó na própria garganta Pescador que reza ou canta Um padrinosso costeiro A solidão do pesqueiro E a tarde que enxuga o pranto Eram motivos pro canto Do pajador missioneiro O pôr do sol nas missões Que a outro não se assemelha Gloriosa terra vermelha Fé na cruz das reduções Os jujos e as poções De um guarani curandeiro Esse pé que foi primeiro Um patriota e tanto Eram motivos pro canto Do pajador missioneiro Um dia cê foi ao léu Trançando milonga e rima E lá na estância de cima Chegou sacando o chapéu Na sesmaria do céu Jaime tornou-se luseiro Acendeu mais um canjeiro Num lume cheio de encanto Motivo do nosso canto Hoje é a luz O missioneiro